Categoria Body Shape Master Número 11, Bruno de Araújo, equipe Juliana Barriol Número 11, Bruno de Araújo Número 12, Fábio Faria, FC Mas Team Número 13, José Carlos Alves, equipe Matheus Lagos Número 11, Bruno de Araújo Número 14, Mikeas Porto, Team Fabiano Maia Número 11, Bruno de Araújo Número 11, Bruno de Araújo Número 15, Thiago Pavão, equipe Gilberto J. Júnior Número 11, Bruno de Araújo 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 Bom dia atletas, seu lado esquerdo para os árbitros Aperta, Miquel Isso Aperta De costas Lado direito Gira, Miquel Gira De frente Aperta, Miquel Aperta 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 Solado esquerdo para os árbitros Segura De costas Lado direito De frente Trava, aperta Aperta, aperta Segura, segura Aperta o abdô, não laca o sol Não solta, não solta Traz de número 13, toca um 12, por favor Vou pedir, por favor, que vocês deem um espaço Lado esquerdo para os árbitros De costas Acerta a ponto, pá Acerta a ponto, depois solta Isso, ae, ae Não levanta o braço Lado direito De frente Obrigado, atletas Vamos pedir, por favor, que todos vocês aguardem ali no fundo do palco Muito obrigado, atletas Vou me esquecer, desfilando aqui pela frente do palco Por favor Categoria body shape master no palco Em quinto lugar é o atleta Vinícius Costa Lima Team Fabiano Viana Em terceiro lugar José Carlos Alves Leite Júnior Equipe Matheus Lago Em segundo lugar é o atleta Fábio Faria F. Simas Team E o campeão da categoria body shape master Mr. Cabo Frio 2024 Tiago Pavão Equipe Gilberto Júnior Obrigado, patrocinadores Somente os atletas Junta mais um pouquinho no meio, por favor Obrigado, atletas O campeão permanece para a foto final Obrigado, atletas